Bom, falamos agora de atividades recorrentes. Como o slide aponta, e isso foi retirado na íntegra do texto do livro, as atividades recorrentes são aquelas que acontecem de forma periódica, comum nos projetos e obras, onde você tem reuniões periódicas de planejamento, acompanhamento, pagamento, medição, não caracterizando que nós estamos utilizando a ferramenta para administrar um processo. Mas existem atividades repetitivas dentro do projeto. No fundo, um projeto é um conjunto de processos. Vamos olhar então. Nesse exemplo eu não tenho atividade recorrente, eu vou colocar agora e provavelmente vou colocar não no nosso objeto de construção, mas dentro do nosso controle. Supervisional geral é todo dia. dentro do calendário 1, que é o calendário sem sábado e domingo. Lembrando que se houver alguma atividade realizada no sábado e domingo, ela não será supervisionada. A equipe não vai estar trabalhando. Planejamento. Vamos colocar então aqui, não no planejamento, mas no controle. uma atividade nova, eu vou chamar de reuniões periódicas ou reuniões de avaliação. reuniões de avaliação, elas duram, ela vai ser uma ramoque, porque ela vai durar tanto tempo quanto for necessário. Então, quando houver trabalho, né? Eu vou então pegar aqui, o início contratual, comanda o início das reuniões. e o termo do objeto contratual, comanda o link, comanda também. Só que eu vou editar esses links, porque quando nós fazemos as ligações assim, elas são do tipo final, início, término, início, terminar, para começar. Então, propriedades, da atividade, do link da atividade, início, propriedade do link, é início, início, término, propriedade da ligação é, enfim. Dessa forma, eu disse que a reunião recebe esses dois comandos, mas na propriedade, eu também tenho que informar que ela é do tipo ramoide. ela vai se esticar conforme a necessidade. Se eu pedir para recalcular, nós vamos ter essa atividade acompanhando toda a linha de produção, reuniões de avaliação. Supervisão, na geral, aqui, Essas são de duração, elas deveriam ser ramoques também. Então, eu vou colocar aqui, propriedade como ramoque, relação de supervisão, e essa aqui também. Essa estava em duração, porque até a unidade 3, as durações não estavam muito definidas, na unidade 3. Agora, a gente pode me ligar para calcular, e nós vamos verificar que todas elas se estendem ao longo do projeto, da execução do projeto, da execução do objeto contratual. Só que essa reunião não acontece todos os dias. Se eu pedisse o calendário detalhado dela, nós veríamos que tanta supervisão geral quanto da casa, que de fato acontece em todos os dias, todos os dias, menos sábado e domingo. A nossa reunião de avaliação, ela não acontece todos os dias, acontece, por exemplo, só as sextas-feiras. Como é que eu trabalho uma atividade recorrente, repetitiva? Eu crio um calendário chamado Reunião de Avaliações. Reuniões de Avaliação. Crio uma semana, também com o mesmo nome para ficar identificado. E digo que acontece somente DEL, 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 somente as sextas-feiras. Mesmo assim, não dura o dia inteiro, dura só quatro horas. E ela acontece por default de oito às doze ou eu posso alterar essa duração aqui. Nesse calendário, propriedades, eu tenho que ajustar a semana agora para a semana de reunião de avaliações. E eu não tenho nenhum feriado nele. Por opção, eu não quis colocar nesse calendário nenhuma exceção. As reuniões de avaliação sempre vão acontecer. Agora, com o calendário específico, eu peço para calcular novamente. Deixa eu ver. A reunião de avaliação não aconteceu porque eu não mudei o calendário aqui. calendário três. Mais uma vez. Nós temos sexta-feira, nada, sexta-feira, mais um nada, só às sextas-feiras aparece a reunião de avaliação. Então, é possível criar atividades recorrentes que são reprogramadas em função do trabalho e desempenho do trabalho dentro das atividades que foram definidas que comandam as atividades ramas. Então, uma necessidade muito maior de ação na supervisão e nas reuniões de avaliação a gente encontra uma vez por semana, quatro vezes a um mês. Dessa maneira, a gente consegue representar atividades recorrentes e os recursos a ela alocados também só participarão nessas datas. A supervisão poderíamos dizer que ela deve acontecer todos os dias, que é o calendário que inclui sábado e domingo. Para efeito de modelagem, temos aqui a densidade que mostra que todos os dias estranho esse dia aqui, dia 19. Tem um intervalo aqui no meio. 15. Deixa eu ver se é um problema de escala. É um problema só de escala. Aqui aparece a parte da manhã do dia, a parte da tarde do dia, o intervalo do almoço. Nós temos de fato uma densidade maior aqui e aqui uma densidade menor de trabalho. A supervisão geral e a supervisão na casa são também atividade recorrente porque a atividade de supervisão é processual e acontece sempre da mesma maneira. E, nesse caso, o calendário quase que a disfarça como uma atividade comum. mas as reuniões de avaliação isso fica mais claro. Reuniões de avaliação. de avaliação e aí de avaliação